Foram apresentados na manhã desta quinta-feira os presidentes das comissões de trabalho da Expo FEME 2020. A novidade para a próxima edição são as comissões da melhor idade, de acessibilidade e de eventos de tecnologia. Agora, cada presidente deverá montar a sua equipe. Nós, desde o momento em que o prefeito nos anunciou como presidente e vice, eu e o Carlos, nós vivemos trabalhando, conversando bastante, conversando com lideranças, com pessoas que já trabalharam nas FEMEs anteriores e buscamos fazer uma grande equipe com muitas pessoas experientes que já trabalharam nas outras FEMEs, sem deixar jovens com ideias novas participar e dar essa energia positiva para todos nós. Ao todo, são 23 comissões. O empresário Bruno Bortoluzzi presidirá a Comissão de Integração Regional. Nós levaremos a toda a nossa região tudo o que está acontecendo e que irá acontecer na nossa Festa Estadual do Milho para que as pessoas de toda a região tenham a curiosidade, tenham o desejo de vir aqui e desfrutar de bons momentos, juntamente com seus familiares, de tudo aquilo que a FEME proporciona às pessoas que a visitam. Agora, o próximo passo será o anúncio da data da Festa Estadual do Milho. Eu tenho certeza que com o trabalho já é realizado na última feira e nessa aqui nós temos condições de fazer uma feira ainda melhor. E a nossa região tem sido sempre parceira, a região como um todo, tem sido parceira para esse evento. É um evento que não é mais de Xancherê, ele é um evento de Santa Catarina. Não tenho dúvida que vai dar muito certo.